Se o papai dança engraçado, o que eu vou fazer? Se o papai dança engraçado, o que eu vou fazer? Se o papai dança engraçado, o que eu vou fazer? Eu vou dar muita risada! Ha, 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 ha! Oh, 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 oh Vamos rir todos juntos Se o Tontão faz caretas, o que eu vou fazer? Se o Tontão faz caretas, o que eu vou fazer? Se o Tontão faz caretas, o que eu vou fazer? Eu vou dar vida risada Ha, 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 ha Ho, 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 ho Rir, 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 rir Vamos rir todos juntos Se aquela bola de chiclete estourar Se aquela bola de chiclete estourar Se aquela bola de chiclete estourar Eu vou dar muita risada Ha, 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 ha Ho, 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 ho Rir, 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 rir Vamos rir todos juntos O Pepe fez um barulho, o que eu vou fazer? O Pepe fez um barulho, o que eu vou fazer? O Pepe fez um barulho, o que eu vou fazer? Que não tem muita risada Ha, 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 ha Oh, 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 oh Hi, 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 hi Vamos e vamos juntos